Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal do professor Roberto Conceição. Hoje, quarta-feira, dia 14 do 10, que seja um dia extremamente abençoado para você e toda a sua família. E no vídeo de hoje nós temos quatro informações importantes. Eu tenho duas notícias, uma para o pessoal que é do Bolsa Família, a outra notícia para quem não é Bolsa Família, que fez o seu cadastro do Cade Único, são os informais. Tenho informações importantes para esses dois grupos. Eu tenho informação importante sobre pagamento e também uma informação importante sobre o aumento do Bolsa Família em 2021. Vou trazer essa informação também para você. E olha só, eu tenho uma declaração bombástica importante do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e eu vou compartilhar com você nesse vídeo. Se você é novo por aqui, aqui embaixo tem um botão para você se inscrever no canal do professor Roberto Conceição. Aqui tratamos sobre questões sociais e você vai ser muito bem-vindo. Aqui tem um botão vermelho também, aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, afinal nós queremos alcançar milhões de brasileiros que precisam dessas informações que eu vou trazer hoje para vocês, tá? E também deixe o seu joinha para nos ajudar neste canal, valorizar este canal, tá bom? Ok? Fechado? Aqui embaixo nos comentários eu quero que você me conte a sua situação. Está conseguindo acessar o Caixa Tem? Fala para mim. Qual parcela você está recebendo? Fala para mim aqui. Se você ainda acredita que a MP possa ser pautada, coloque aqui para mim também, tá bom? Vamos lá. Quatro informações. A primeira informação que eu quero trazer para vocês, de cara, é essa declaração, daqui a pouco eu vou falar sobre pagamento e vários assuntos, essa declaração do Rodrigo Maia. Olha o que ele diz, abre aspas. Quem estuda com cuidado o orçamento vai pedir a antecipação desse debate antes das eleições. Porque, sem dúvida nenhuma, a nossa situação do orçamento público é dramática. Não é possível que as eleições possam e devam atrasar um processo que é fundamental para todos os brasileiros, principalmente os que vão votar nos prefeitos que vivem nas cidades. Olha só, gente. Rodrigo Maia fez essa declaração porque um programa gigantesco irá substituir o Bolsa Família e o Auxílio Emergencial, que é o Renda Brasil, agora a Renda Cidadã. E assim como a medida provisória não foi pautada ainda, o governo recuou a análise, o debate sobre o Renda Cidadã, que vai substituir o Bolsa Família e o Auxílio Emergencial. Com a desculpa, dizendo que vamos segurar aqui esse debate e vamos esperar passar as eleições. Agora, será que realmente vai dar tempo, logo depois das eleições, um debate tão grande, tão importante, deixar para depois das eleições o Renda Cidadã? Até porque, gente, precisa em 2021 já ter esse Renda Cidadã funcionando. Porque o pessoal do Bolsa Família vai precisar. As pessoas mais vulneráveis do Auxílio Emergencial também irão precisar deste benefício. Então, me parece aqui que a fala do Rodrigo Maia está bem coerente. Vamos antecipar esse debate, esse debate que trata do Renda Cidadã. E aí, eu já vou trazer essa informação para você, que talvez você faça parte daqueles que estão com essa dúvida. Roberto, mas o Renda Cidadã vai ser bom mesmo para o pessoal do Bolsa Família? Por que tem gente do Bolsa Família que não quer nem que analise o Renda Cidadã? Que deixa sim o Bolsa Família. Gente, o Renda Cidadã vai melhorar o Bolsa Família. O próprio senador Márcio Bittar já deu informações que irá majorar, ou seja, aumentar o valor do Bolsa Família. E vai trazer esses milhões de pessoas do Auxílio Emergencial que vão ficar sem renda a partir de 2021. Então, por que não nós começarmos a pressionar também o nosso deputado, os nossos senadores, o governo, para realmente colocar o Renda Cidadã para votar, para ser analisada, para ter esse diálogo antes das eleições. Como o próprio Rodrigo Maia diz. Então, me parece que aqui, embora ele não queira pautar a MP1000, né, Rodrigo Maia? Que é o que o povo também está clamando. Será que ele trouxe essa frase aqui para dar uma amenizada na situação? Ele quer antecipar o debate. Então, vamos debater e vamos colocar o Renda Cidadã para rodar. E fique tranquila, fique tranquilo. O Renda Cidadã vai melhorar as condições de quem é Bolsa Família. O Renda Cidadã vai melhorar as condições de quem é do Auxílio Emergencial. Por isso, agora, nós vamos continuar aqui. Queremos a pauta da MP1000 sim. E queremos também que venha esse projeto, venha esse programa social para ajudar milhões de brasileiros. Ok? Então, essa é uma informação importante. Vamos falar de pagamentos hoje. Calma aí que tem mais coisa, tá? Então, torça aí. Vamos colocar aí, hashtag, aprova Renda Cidadã, porque vai ser bom, gente. Vamos falar de pagamento. Hoje, pessoal, hoje, os nascidos em junho. Os nascidos em junho. 14 de 10, quarta-feira, os nascidos em junho, tá? Então, quem recebe hoje? Nascidos em junho. Quando vai poder se fazer o saco? Dia 24 de novembro, tá? Recebe hoje, encontro digital, os nascidos em junho e o saco em 24 de novembro. Roberto, mas qual lote vai receber hoje? Todos os lotes. Todos os lotes têm pagamento hoje. Todos os lotes. Vamos acompanhar aqui? Lote 6. Lote 6. Lote 1, desculpe. Tanto lote, né? Lote 1, presta atenção aqui. Lote 1 é a sexta parcela. Lote 1, sexta parcela, os nascidos em junho. Lote 2, quinta parcela, nascidos em junho. Lote 3, quarta parcela, nascidos em junho. Lote 4, quarta parcela, nascidos em junho. Lote 5, terceira parcela, nascidos em junho. Lote 6, terceira parcela, nascidos em junho. Lote 7, pagamento em dobro. Segunda e terceira parcela para o lote 7. Lote 8, primeira parcela. Ok? Todos os nascidos em junho recebem na conta digital. O saque só no dia 24. Amanhã a caixa para com os pagamentos e retoma na sexta-feira para os nascidos em julho. Nós vamos falar depois, tá bom? Olha, em relação ao Bolsa Família ainda, além dessa questão do aumento, muitas pessoas perguntando Roberto, e o calendário muda? Não, o calendário permanece como está. Para pagamento agora em outubro, o calendário da sétima parcela do Bolsa Família. Nisso final 1, dia 19. Nisso final 2, dia 20. Nisso final 3, 21. Nisso final 4, 22. Nisso final 5, 23. Nisso final 6, 26. Nisso final 7, 27. Nisso final 8, 28. Nisso final 9, 29. Nisso final 0, 20. Nisso final 0, dia 30. Ok? Roberto, quais são os valores? Para o pessoal do Bolsa Família, 300 reais. Quem é chefe de família no Bolsa Família, duas cotas de 300 a 600 reais. Porque o pessoal do Bolsa Família já está na sétima parcela. Agora, quem não é Bolsa Família vai depender de qual parcela você está. Se você está na sexta parcela, sexta parcela, você vai estar recebendo 300 reais. Ok? Se você está na sexta parcela, 300 reais. Antes da sexta parcela, da primeira à quinta, são 600. Da primeira à quinta parcela, por exemplo, lote 2 está recebendo a quinta. Então é 600 reais. Lote 4 está recebendo a quarta. 600 reais. Chefe de família, 1.200. Você só passa a receber os 300 após a quinta parcela. Lote 1, por exemplo, está recebendo a sexta parcela. Aí vai receber 300 reais. Mãe chefe de família, duas de 300 reais. Fechou, gente? Esse é o calendário para hoje, dia 14. Tá bom? Tem ainda uma questão importante aqui. Essa semana também tem saque. O saque vai acontecendo. Hoje não tem saque. O saque, retoma o saque amanhã, dia 15 do 10. Para os nascidos em setembro, vão poder sacar o ciclo 2. A sua parcela antiga. Se você sobrou, tem saldo lá ainda. Você vai poder sacar amanhã. Ok, gente? Fico por aqui. Esse foi o nosso plantão do auxílio emergencial. Sabe o desejo do meu coração? É que você tenha uma quarta-feira recheada de bênçãos. Ontem nós fizemos uma ao vivo. Agradeço muito mesmo os comentários. As palavras de incentivo, de apoio ao nosso trabalho. Meu muito obrigado. Gratidão a Deus em primeiro lugar. E agradeço você. Afinal, esse canal é para você. É para o seu familiar. É para o seu amigo. Esse canal é o canal do povo brasileiro. Onde fica sabendo de todas as questões sociais. E aqui nós estamos de olho no que o governo está fazendo e trazendo informações para você. Deus abençoe. Beijo no seu coração. Para você e toda a sua família. Tchau. Tchau. Tchau.